Era uma vez, em um pequeno vilarejo, uma mulher chamada Dona Eulália. Ela era conhecida por sua idade avançada e por seu corpo robusto, que carregava anos de sabedoria e experiência. Dona Eulália vivia uma vida tranquila, mas sempre se sentia descontente com sua aparência. Um belo dia, enquanto caminhava pela floresta próxima à sua casa, Dona Eulália avistou um brilho estranho entre as árvores. Curiosa, ela se aproximou e encontrou uma fruta desconhecida, brilhante e exalando um aroma doce e tentador. Sem pensar duas vezes, ela decidiu provar a fruta mágica. Ao dar a primeira mordida, algo incrível aconteceu. Dona Eulália sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, e ao olhar-se no reflexo de um riacho próximo, viu que sua aparência havia se transformado completamente. Seu rosto estava lindo e radiante, suas rugas haviam desaparecido, e ela estava magra como uma jovem bailarina. Sua cintura estava fina, seus peitos enormes e sua bunda gigante. Dona Eulália ficou extasiada com sua nova aparência. Ela olhava para si mesma com admiração, sentindo-se rejuvenescida e cheia de confiança. Ela começou a dançar e pular de alegria, aproveitando cada momento da sua transformação. Ao retornar para o vilarejo, Dona Eulália era irreconhecível. As pessoas ficaram boquiabertas ao vê-la, e todos queriam saber o segredo por trás da sua repentina mudança. Ela contou a todos sobre a fruta mágica que havia encontrado na floresta, e como ela a transformou em uma mulher feliz e confiante. A notícia se espalhou rapidamente, e pessoas de todos os lugares começaram a procurar pela fruta mágica. Mas, para a surpresa de todos, a árvore que produzia essas frutas havia desaparecido misteriosamente. Dona Eulália foi a única que teve a sorte de encontrá-la. Com o passar dos dias, Dona Eulália continuou aproveitando sua nova aparência e vivendo uma vida cheia de alegria. Ela percebeu que a verdadeira beleza estava em seu interior, e que sua transformação física era apenas um reflexo do amor e da felicidade que ela sentia por si mesma. E assim, Dona Eulália viveu o resto de seus dias como uma mulher feliz e realizada. Ela ensinou às pessoas ao seu redor que a verdadeira beleza não está nas aparências, mas sim na aceitação e no amor próprio. Sua história se tornou um exemplo inspirador para todos, e a lembrança da fruta mágica permaneceu viva nas mentes das pessoas, como um lembrete de que a felicidade está ao alcance de todos, independentemente de sua aparência.